E aí galera, sangue marombeiro, beleza? Como estão vocês? Jóia? Mais um vídeo aí para vocês com mais uma dica. Bom, enfim, galera, eu estava navegando na internet e achei aqui um tema muito importante, muito interessante e muito também discutido aí pela marombada, sobre antebraço e panturrilhas. É possível ter antebraços e panturrilhas grandes, mesmo com a genética ruim? Este é o tema daqui do pôster que eu achei e eu vou estar lendo e espero de alguma forma estar ajudando aí a você, beleza? Então vamos lá, começa assim. A maioria das pessoas sabem o quão difícil é ganhar massa muscular nos antebraços e nas panturrilhas. Mas para uma minoria de pessoas, esses grupos musculares são os mais fáceis de serem construídos. Por quê? Genética. Se você já nasceu com antebraços e panturrilhas privilegiados, vai ser necessário pouco trabalho para tirar o melhor desses grupos musculares. Isso é óbvio, sinta-se feliz por ter tido os pais certos e uma genética melhor que os demais. Mas a pergunta que fica, quem tem genética ruim pode conseguir uma hipertrofia notável nas panturrilhas e antebraços? Bom, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que qualquer grupo muscular pode ficar maior. Qualquer pessoa pode construir antebraços notáveis, por mais triste que seja a genética ou tamanho inicial. As panturrilhas, por outro lado, são um pouco mais complicadas. Se elas são pequenas por natureza, não tem problema. Elas podem ficar maior. Mas se a sua panturrilha tiver um ponto em seção muito alto, o tendão é longo e a barriga do músculo é pequena, você está fadado a construir panturrilhas que irão no máximo aparecer como uma laranja num palito de sorvete. Não tem o que fazer. Contudo, esta não é realmente uma aparência ruim, considerando a alternativa, o morango num palito de pirulito, que é o que você terá se deixar as panturrilhas de lado definitivamente. O elemento chave para resolver ambos os problemas é a frequência de treino. Eu recomendaria treinar esses dois grupos musculares até seis vezes por semana. E cada quatro semanas, treine-os apenas uma vez por semana para permitir que a sua supercompensação ocorra. Siga essas simples dicas e você verá ganhos significativos dos seus antebraços e panturrilhas. Pelo menos, o quanto o seu tendão permitir. Beleza, galera? Espero ter ajudado a você que está ouvindo esse vídeo. E é isso aí. Estamos na batalha. Sangue marombeiro. O sangue que corre em nossas veias.